Música 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 Estica bem o braço para trás e solta Música Estimando o braço para trás e solta aproximada Música Música O que é o que é o que é o que é? Contame, que te passo? O que você está aqui? E não? O Batman, o que aconteceu no choque? Sim, aconteceu. Chocaram. Por isso Choco te viu, voando. Claro. E você estava com o Robin? Estava com o Robin? Não, estava com o Robin. E onde está Robin? Não sei, mas está louco, estão todos drogados. E Robin também? Robin está louco, que bom! Em pouca, senão, mas sem sem party. Amanhã de novo. Eu! Vão para o meu gás! Jornada do meu bolo. A noite de novo! Olha, a noite de novo emilly! A noite de novo emilly! A noite de novo emilly! O que é o que é? O que é? É um abraço Abre aqui, por exemplo, em melhor O que é? O que é? Ai, que legal! Lástima que não podes comer porque estás a 10 O que é? 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 E aí morro, queres drogas? E aí, vem, chumá! E aí, vem, chumá! E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri